Eu fui eleito em 1995 deputado à Assembleia da República, o mais jovem deputado português, e isso deveu-se claramente a muito da minha intervenção cívica na Associação Académica, nos órgãos de gestão da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e sobretudo a um espírito de irreverência que está inexoravelmente associado a esta Universidade. E, portanto, eu hoje, ao final de 30 anos de carreira profissional, em diferentes regiões do mundo, passando pela América Latina, no centro da Europa e em diferentes indústrias, devo claramente um sentimento de liderança que aprendi aqui, devo também um conjunto de valores ligados à honestidade, à fraternidade, à amizade, à capacidade de construir relações interpessoais que foram naturalmente cimentadas aqui, na Universidade de Coimbra. E, além disso, para quem, como nós, está fora, a Universidade de Coimbra é um fantástico cartão de visita. Quando dizemos que somos de Coimbra e que estudamos nesta vetuste da Universidade com mais de 700 anos, naturalmente que há portas que se abrem, há pessoas que por aqui passaram, ou há sempre alguém que teve alguém que por aqui passou. E, portanto, é claramente um fantástico cartão de visita de qual nós nos devemos orgulhar e eu orgulho-me bastante. E, portanto, é claramente um fantástico cartão de visitação, e sem Miller ou essa numa cidade de Tiago, e, portanto, é겠죠, porque as M2, há pessoas que foram criatóção de Residente,